Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Vertec e hoje é um videozinho curto, mas é pra falar que teve uma fabricante que fez um evento de lançamento de novos produtos aqui no Brasil e estamos falando desta fabricante aqui, a Realme, certo? Eu tô aqui com o Realme 7, inclusive é o aparelho que tá filmando aqui então vamos bater um papo sobre o Realme 8 5G, os novos fones de ouvido e o novo relógio inteligente que a Realme lançou, belezinha? Então vem comigo logo após a vinheta Pessoal, então é o seguinte, o Realme 8 5G, ele tem uma tela IPS LCD de 6.5 polegadas na resolução Full HD+, com 90 Hz de taxa de refresh rate, tá bom? O processador é um MediaTek Dimensity 700, ele tem 8 GB de RAM, 128 GB de armazenamento Nas câmeras traseiras nós temos um conjunto triplo, onde a principal tem 48 megapixels e ele tem daí uma de 2 megapixels macro e uma de 2 de profundidade e a câmera frontal tem 16 megapixels Agora falando dos fones de ouvido, a diferença perceptível está no design e que também no Buds Air 2 New você vai ter uma duração de bateria um pouco superior além do modelo New também ter a certificação IPX5 que é resistente contra respingos d'água E no Realme Watch 2 nós temos uma tela LCD TFT de 1.4 polegadas de até 600 nits de brilho O peso dele é de apenas 38 gramas, ele tem uma bateria de 305 mAh, onde a Realme promete até 12 dias de duração E aí no mais ele tem mais de 100 watch faces, 90 modos de exercícios, Bluetooth 5.0, resistência IP68 medidor de oxigenação sanguínea, frequência cardíaca e todos aqueles controles inteligentes do sistema integrado da Realme E aí 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 E aí